Eu esqueci que eu não sou o Blight Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal Eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um vídeozinho pra vocês Dessa vez, vamos aqui de Blight E eu vou aqui com essa build, é a build que eu sempre uso no Blight Essa build é incrível pra counterar gerador e pra ter uma pressão incrível no mapa, mano E o intuito desse vídeo são esses dois addons aqui Esses addons são incríveis juntos, mano, se liga nisso aqui, velho Blight Serum, basicamente esse addon serve pra muitos kills, é um addon especial do evento Porém no Blight, quando você bota esse addon do Blight, o Blight fica com 6 dashes, mano Ele consegue dar 6 dashes e pega os caras de surpresa com isso Esse addon é incrível e eu vou estar usando ele nas partidas aí, mano Quer dizer, eu joguei uma partida só que foi incrível, então esse vídeo merece só essa partida Ficou muito bom, velho E aqui eu vou com o Alchemist Ring, basicamente quando eu acerto um hit em alguém com poder Todas as minhas stacks voltam Então eu posso gastar 6 dashes no cara E aí, quando eu acertar o hit no cara Vai voltar as minhas 6 dashes independente Então esse addon aí comba muito bem, mano Porque demora um pouco pra voltar o dash, né Aí se eu acertar o hit, o bagulho precisa demorar e esperar pra voltar nada, tá ligado? É muito bom esse combo aqui, vai ser incrível, velho E eu também vou com esse Blight Halloween aí, né, velho Pô, pra como? Se caracterizar, né, velho Addonzinho do Halloween, vamos de Blight Halloween Esse Blight é sinistrado, você tá maluco, olha isso, velho Então o nosso vídeo daqui é esse Vamos jogar uma partidinha com o Blight, eu ganhei uma partida tenso Eu tomei um J-Rush do carai, mano Eu tive que penar pra ganhar essa partida Tá tenso demais E vocês vão gostar muito, mano Eu sou o Soulza Soul E bora pra partida Ok, bora lá Bora lá, velho Fiquei um pouquinho AFK no início, mas tudo bem A gente recupera, vambora Eita Buguei o Blight, família, é isso Buguei o Blight, mano Será que eu vou estar ali no fundo? Vamos mesmo Ó, os CR-10 daqui Lau Nossa, quase que a gente acerta um cara aqui, mano Vamos ver se a gente pega a velocidade aqui Não, pegamos nada, droga Será que o cara ficou aqui? Não, acho que ele só vazou mesmo Beleza, mano Vambora, vambora CR-10, cara, não vamos esperar, velho Vambora, tô só vendo o rastrozinho pra cá Vamos usar, então, o poder pra cá Opa, já ativou um Tinker ali Caramba, velho Esse Tinker já foi rápido, hein, mano Toma esse hit aí, miguinho Noto o day, velho Já usa o poder aqui Beleza Nossa, tava os três aqui, mano Só tinha um cara ali, pode crer Uh, toma esse hit aí, miguinha Vambora Caralho, não tô vendo nada, mano Ela foi reta? Tá, beleza Perfeito Baixa nela aqui Vambora, já derruba, mano É isso, caralho Blight, olha isso, mano Tava os três no gerador, velho O bagulho já acabou Não deu tempo nem de chegar lá Cheguei, deu um hit O bagulho já acabou Vambora Vamos recuperar essa Pemba, velho Beleza Ahn, tá Os catons lá segurando o barbecue Perfeito Vambora Nossa, os seis dashs, velho O bagulho é doido Seis dashs, o bagulho é louco, mano Ó Ela não esperava Nossa, ela não Nossa, eu usei os seis dashs Agora já recuperei os seis dashs, mano Por causa do anel, velho Muito bom, mano Salve o dead hard, ela tinha Só esperar o dead hard e GG, mano Vambora Vou chutar essa broba aqui, ó Lá, eu chutar Não, ele dá uma porrada com a bengala Beleza, mano Só pega ela aqui, mano Nossa, perfeito O ser dashs agora funcionou muito bem, velho Na hora certa, mano Lindo, velho Primeira vez que eu jogo com o ser dashs, com ele Eu não vou nem dar pop nesse gerador aqui, velho Ah, vou sim, vai Deve ter outro avançado mesmo Dá o pop aqui, volta ele inteiro logo Ah, o cara correu pra cá Eu não sei se eu vou ter colisão com algo Ah A árvore de manteiga Bom, não vale a pena ir na check ali A check é muito forte contra o blight, mano O cara tendo uma distância boa de você Não vale a pena você ir na check Eu tô vendo um cara aqui Olha, ele já salvou a cave, velho Beleza Uh, toma, amiguinha Perfeito, velho Perfeito Ela vai reto, tá Vamos pular aqui então mesmo A gente tem que abraçar palhas, pelo amor de Deus, velho Quebra essa penda, mano A Nia, acho que ela foi por trás de mim aqui, ó Exatamente, velho Eu faria o mesmo, que aqui é o looping Esperar o dead hard Ela realmente deu o dead hard E aqui é a regi Nossa Blight que espera dead hard Meu Deus, que bagulho chato, mano Que bagulho chato Na moral, velho Ok, mano Opa, rastro aqui Cadê ela? Ah, ele, ele, ele Vou fazer uma coisa aqui Ah, não deu Aqui não dá pra dar hug tech, não Droga Ele só ficou por aqui mesmo, né Beleza Aqui é difícil Essa parede aqui é muito forte Tá, vou vir nessa mina aqui então Que tá mais fácil de acertar Ela salvou? Ela salvou, ok Só basta ela aqui então Vamos atrás dela diretão, velho Ela deve ter BT pra ter salvo assim Igual uma doida Dead hard Ok Ativaram um tinker lá Ih, acho que eu vou lá, hein Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Eu tô com o pop Eu tô com o pop Dá o pop, dá o pop Nice Vambora Deu tempo de dar o pop Perfeito, família Opa, salve, salve Uau Isso foi quase Já voltaram aqui no gen, certeza Ah lá Ah não Voltaram, mas não chegaram a tocar não Pelo menos, ok Quase que eu consigo hit nessa mina, mano Foi muito quase, velho Beitado, beitado Meu Deus Pra onde ele foi? Ah, ele tem sprint, ó Aparentemente Ah, não deu, velho Aqui tem rollup muito bom Ele só fica atrás do bagulho Que eu não tenho como pegar Ela voltou pro gen, provavelmente Não, não voltou pro gen Ok Beleza, velho Será que a gente comita x Nesse cara aqui na xeque, mano? Toma Toma, aí cizada Já vou ligar o poder pra cá já Vambora Ele não deve ter de raj Acho que ele tinha sprint Nossa, esse cara aqui Foi rolado, velho Por essa esse cara não esperava, mano Nice demais esse dash Essa hug tech aí Linda, mano Já voltaram pra cá Eu já vou dar outro pop aqui Ih, não Vou dar pop no tinker Que ativou, velho Na hora que eu olhei pro tinker Ele ativou Ah, foi esse aqui mesmo Ah, ok Perfeito Tá Achei que tinha sido outro gerador Foi esse mesmo aqui Só dá outro pop aqui Então, vambora, velho E a mina só vai correndo pra lá Vou dar uma porradinha Nessa prova aqui Opa, outro tinker lá, mano Tá, ainda bem que é um gen Bem próximo É, aqui eu não chego, não Não dá Não tinha colisão com mais nada, velho Chegou pra lá E volta aqui, então Beleza Ela só vai reto, provavelmente Cara, o que que eu fiz aqui, mano? Toma Deu bom, deu bom Consigo pegar ela, mano Vou levar o poder pra cá agora Ah, ela não caiu, velho Ativaram o tinker lá, mano Eu vou ter que voltar lá Não vai ter jeito, velho Só que eu acho que eles acabam Deve estar em dois aqui É, acabaram Nossa, acabaram muito rápido, velho Eu dei dois pop no gen Ih, como se fosse nada Já acabou o bagulho Beleza Toma esse hit aí Então, amiguinha Nice demais, velho Não vou usar o poder ainda Vou dar uma esperada Ela não vai pular Sabia Sabia que ela não ia pular Eu sabia que ela não ia pular, mano Todo killer geralmente vai Por ali por fora Pra pegar o cara depois no vault, né? Só que como eu sei que eles são bons em survival Por causa do meu MMR Eu falei, ela não vai pular Ela vai esperar eu dar a volta por lá Ela ganha o tempo do caralho fazendo isso Toma, então Não vai acabar Não vai acabar Não vai acabar Tá ali pop, mano Meu Deus Eita, caralho Tem um totem aqui Eu tenho que destruir esse totem, velho Tirar essa pemba daqui, mano Só tem que os catons segurando muito fácil Beleza Ninguém voltou pra cá Eles tão ali Beleza Ela foi tancar pra... Ah, não É, eu achei que a Kate tinha sido salva, mano Eu sempre esqueço, velho Ela foi tancar pra Kate Ah, caralho Esses troncos simplesmente não dão colisão, cara Os troncos não gostam do Blight É isso, velho Nossa Deu tempo Obrigado Ih, a Feng ali Meu Deus Mas já estão de novo vendo o Gen Meu Deus Ela correu pra lá Toma esse hit aí, minguinha Beleza Perfeito Agora eu vou voltar lá Que a Feng vai estar curando a Kate provavelmente Eu vou quebrar aqui já Ela realmente estava curando Mas não curou a tempo Porque a gente tá aqui, beleza Vamos só pegá-la aqui, então Eu acho que eles acabam o Gen É inevitável Meu Deus, família Olha o Gen Rush, mano Olha o Gen Rush, família Já tem outro Tinker lá, mano Caralho, velho Os caras não têm dó de mim, não Que isso, cara Eu vou vir nesse gerador aqui mesmo Ele não tinha voltado a tempo Aquele Gen lá vai acabar Mas pelo menos eu consigo bloquear esse aqui Caralho, mano Vambora, vambora Eu tenho o Trigem pra cá? Não tenho, não tenho Eu perdi meu Trigem, velho Bom, tinha um cara lá sozinho naquele Gen Pra ele ter demorado um pouco mais pra acabar Tinha um cara lá sozinho, velho Opa, salve Bate aqui Nice Quase que eu não consigo enxergar ele Mas enxergamos Vambora Só pega ele aqui, mano Não sei quem morre Nem presta atenção nisso, mano Só tava jogando meu joguinho, cara Bom, até agora nenhum Tinker Estamos bem por enquanto Mas ela já vai ativar o Tinker, velho Cê tá maluco, mano Vambora Eu não tô com essa build aqui, mano Tô cara no Gen de novo Tô cara no Gen Tá, ela pulou aquela janela, então Eu só vou dar outro pop aqui nesse Gen Ah, não, não Não tô cara no Gen, não Achei que tinham tocado Vou pular aqui, então Beleza Já vou dar a volta Ah, dead hard, velho Bendito seja Vou dar a volta Vou pular aqui, mano Beleza Já consegue baitar ela aqui Acho que ela vai tentar me dar o bait Não Ela só pula e toma Esse cara aqui vai ter Battle Time, né Esse cara aqui vai ter Battle Time Já derruba ele aqui, então Já consegue uma pressão Dois no chão agora Já liga o poder aqui Beleza Já consegue o hitzão nela Nice demais Já vira Vamos atrás dela O cara passou pra cá Toma Toma esse hit aí, miguinha Quer atrás da, fiote? Quer atrás da? Então vamos atrás da nossa pembela, velho Então vamos atrás da nossa pembela, mano Ah, dead hard, droga Droga, 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 droga Aqui ela tem a pallet? Não, não tem Já droparam essa pallet aqui Tomando no chão, então Beleza Curaram o Ace Vamos lá, cadê? Vou ver se tá pra esse lado aqui Ai, quase que eu consigo A down dessa mina, mano Foi muito quase, velho Agora será que eu dou a volta? Não, acho que eu consigo Esse hit aqui nela Safe do safe, mano Caralho Tive que fazer isso Pra aplicar uma pressão Nesses caras, mano Você tá maluco, velho Tô sendo muito bonzinho Derrubando, enganchando Derrubando, enganchando Aplica a pressão Caralho Tá ligado, mano? Você tá louco Essa mina aqui Será que ela morre? Tem um cara que não morre Um só Eu acho que deve ser ela Ela mesmo Beleza Porém, a gente engancha ela aqui Já tira a Kate da partida, mano Ele só tinha um tempo Pra curar uma pessoa Lá deu o Dead Hard Beleza Eu não tenho gancho, mano Eu não tenho gancho Eu tenho esse gancho aqui Beleza Só bora então, mano Essa mina aqui já vai de ralo Beleza Não sei que a Nia foi Pra minha direção ali Bom, a Nia foi pra aquele lado lá Beleza Dá o segundo dash Vamos dar o terceiro dash aqui Vamos dar o quarto dash pra cá Vamos dar o quinto dash pra cá Ah, eu achei que ela tinha virado aqui Mas ela foi pra esquerda lá naquela hora Bom, um cara virou aqui Tá, beleza Vou dar a volta Vou dar uma esperadinha aqui O dash carregar Finge que eu vou por aqui Uh, sou bem quase, mano Ativaram o tinker lá, velho Será que eu vou lá? É, eu acho que eu vou lá Mas eu acho que eles acabam agora Deve estar em dois, é Acabaram, velho Achei que é muito complicado, mano Tentei fazer aquela mesma estratégia Mas não deu Sprint, mas Uh Não pega Como eu tirei um cara do jogo Eu fui Eu fui menos Menos tryhard E não fiquei protegendo o jogo Fui tentar pegar chase, tá ligado? Foi só pelo meme ali mesmo Na check A check é difícil de dar chase, mano Beleza, já tiramos esse cara da partida aqui, então Sprint burst não deu certo Hum O cara tá pra cá, ok A check é bem complicada, mano Ainda tem a pallet aqui Aqui eu vou parar de tentar dar mindgame Eu só vou Reto, ela vai pular a janela Não Agora que eu vou fugir que eu vou pular, ó Agora eu vou pular de verdade Beleza Talvez a gente tenha beitado ela Liga o dash aqui Ah, não Não deu, mané Ela volta? Ela volta Toma! Comeu o deadhard dela Nice demais, família E aqui tem um ganchinho, mano Cê tá maluco Que partida tensa Dá pipa, velho Cê é louco, mano Que bagulho complicado Mas deu bom demais O outro não tá no barbecue Então agora é só Espera ele dar um sinal de vida Opa! Sinal de vida aqui já, hein Sinal de quem sangra tá vivo Quem sangra tá vivo, cara É isso Salve, salve, amiguinha Ah, droga Eu não consegui virar a tempo, velho O bagulho tava meio longe Bom, se a gente não nasceu na check Ela tá morta Ah, nasceu aqui, ó Ela não viu Perfeito Perfeito Agora é só correr aqui Então vamos ver o que ela vai fazer Lau! Nossa! Toma esse Hug Tech Nossa! Não podia terminar da melhor forma De forma melhor, família Cê tá maluco? Ih, agora não tem um gancho, velho Não tem um gancho É, eu vou cortar pra parte Então que ela pula do meu colo E eu tento pegar ela de novo Vambora Vai, pula Tentou deixar ela numa deadzone Ela correu pra cá Tá Toma Que que faz contra um Blast desses aqui, mano Bicho rapidão, filho de bobeira Agora sim temos um ganchinho Inclusive um ganchinho especial GG, família Cê tá maluco, velho Que bagulho intenso da Pemba Ser dash deles é incrível, mano Muito legal usar, mano Cê tem muito mais opção pras coisas e tal Os caras não esperam que cê vai ter 6 dash, mano Olha isso, é muito dash, cara Uh, GG Cara, então é isso, gente Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho Fechou, mano? Uma partinha aí só Só pra testar o nosso 6 dash Minha partinha pegada demais Cê tá maluco E espero que vocês tenham gostado Fechou, família? Eu fico por aqui Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscreve no canal se não for inscrito Beleza? Eu vejo vocês num próximo vídeo Um abraço It's been a while Since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I Feeling that I'm loved